Música Vai trabalhar vagabundo, vai trabalhar criatura Deus permite a todo mundo uma loucura Passou do mundo em família segunda Chico Buarque é cantor, compositor, escritor, premiado no Brasil, no exterior E a literatura dialoga com as outras artes para falar nesse evento De toda essa enorme contribuição que um artista com muitas faces pode e deu à cultura brasileira Ele é um dos poetas mais significativos e mais representativos dessa poesia Como forma de resistência à opressão, como forma de resistência aos desmandos do poder E na poesia do Chico Buarque a gente tem muitas canções Onde a poesia foi justamente o modo de se falar verdades que não eram censuradas à época Então certamente a escolha do autor, além do aniversário do lançamento do seu disco Sinal Fechado Também nós temos nele uma figura muito representativa de todo o movimento de resistência à ditadura Que foi gerado no Brasil durante a época dos anos de chumbo O Chico Buarque tem muitas das suas canções traduzidas, muitas das suas canções regravadas em outros lugares E ele passa a ser um pouco, a partir da sua música, o rosto do Brasil também fora do Brasil Eu acho que a figura do Chico Buarque dispensa comentários amplamente conhecidos Mas eu queria apenas destacar que é uma figura multifacética Tem uma importância central, tanto no nível político, no desenvolvimento democrático do país, do Brasil Além de ser uma figura fundamental no desenvolvimento artístico Não apenas como grande lírico, grande poeta, grande cantor, evidentemente E na última trajetória recente, o mais recente da vida dele Também é escritor de grandes romances, romances premiados internacionalmente, inclusive Então as nossas figuras centrais no mundo artístico, na sociedade em geral Na evolução política do país, na cultura do país Acho que dispensa comentários E nós temos um vínculo, a Universidade do Brasil, um vínculo muito especial com o Chico, com a trajetória do Chico Com as pessoas em volta do Chico, com o próprio pai O vínculo com o Darcy Ribeiro, com os criadores da universidade, os idealizadores da nossa universidade O marco de 1974, agora em 2014, são 40 anos do disco Sinal Fechado Na época da ditadura militar, ele não podia, ele era perseguido mesmo, suas letras eram todas rabiscadas Isso aí já está exposto na mídia agora Então ele publicou, lançou um disco só com canções de amigos E Sinal Fechado, Linda Viola, inclusive Então a gente está comemorando, sim, a vida de um homem, um artista tão importante para a cultura brasileira Mas também a sua obra, que fala de 50 anos de história do Brasil, no mínimo Essa é a importância geral Mas nós vamos ter agora os detalhamentos a partir de especialistas Que vêm de toda parte do Brasil aí falar sobre vários temas Como justamente censura, liberdade, lirismo, os personagens femininos Tudo que interessa a coisa da estética da obra do Chico Eu fui convidada para o tema da minha pesquisa, que é memória e narrativa Então eu vou falar como Chico Buarque trabalha a memória Sobretudo em Leite Derramado, que é o último romance do Chico E em alguns poemas, trabalhar como a lembrança e a recordação própria da memória Que não é o mesmo, a lembrança é súbita, abrupta A recordação é procurada, buscada Então, meu interesse é bastante pessoal, assim, pelo assunto da canção no Brasil E especificamente no Chico Buarque E eu me interesso também pelas questões que o simpósio pode proporcionar dentro do assunto Canção em Chico Buarque Então, ditadura militar e patriarcado As discussões que estão nas mesas são do meu interesse também, questões de gênero Eu acho que hoje a gente não pode pensar nenhuma produção literária no Brasil e cultural Sem pensar os ecos das canções do Chico Buarque e da presença da sua obra Não só como músico, mas também mais recentemente como romancista de excelente qualidade que ele é Então, para nós, trazer a voz do Chico Buarque, os seus textos, as suas músicas para o meio acadêmico Significa arejar esse ambiente, trazendo o que nós temos de melhor na poesia contemporânea brasileira Por esse pão para comer, por esse chão para dormir A certidão para nascer e a concessão para sorrir Por me deixar respirar, por me deixar existir O que nós temos de melhor na poesia do Chico Buarque O que nós temos de melhor na poesia do Chico Buarque